Olá, sejam todos muito bem-vindos ao meu laboratório. E hoje nós vamos conversar sobre drones. Sim, os diabinhos voadores da tecnologia, eles mesmos. Eu tenho uma opinião um pouco ácida sobre os drones, porque eu acho que eles são inúteis. Mas não em todos os casos, calma aí, deixa eu explicar. Eu acho que se tu tem um negócio que depende de um drone pra funcionar, beleza. Tipo, tu é um fotógrafo, ou tu tá trabalhando com tecnologia, tu quer criar uma nova frota de drones voadores, ou esse tipo de coisa. Se tu trabalha com drones, eu acho que beleza, eles são úteis pra sua vida, porque eles são drones, eles são o seu sustento, eles são o seu trabalho. Mas, entretanto, se tu quer comprar um drone só pelo entretenimento, eu acho que é uma das coisas mais inúteis da vida. Porque o que acontece é que um drone, por mais que ele seja muito legal, ele não é útil na mão de pessoas que não têm o que fazer com um drone, a não ser brincar com ele algumas vezes e depois é isso aí. Porque ele não é um negócio tão legal assim. Muito provavelmente ele vai cair na casa do teu vizinho chato, que não vai querer te devolver e daí vai dar maior problemão, sabe? Então, o que acontece com as pessoas que compram drones e não sabem o que fazer com eles porque eles viraram artefatos inúteis? Elas começam a criar coisas inúteis com esses drones e é isso que nós vamos assistir hoje. Pessoas que transformaram os drones delas em coisas... outras coisas. Como esse carinha aqui, que decidiu que iria então fazer um drone guarda-chuva. Que nesse caso aqui, ele deu uma ótima utilidade para um drone, porque isso aqui seria muito útil de verdade, olha só. Tipo, é só tu caminhar livremente pela rua e o teu drone vai estar te protegendo. Imagina. Essa é uma aplicação muito útil, principalmente para as pessoas que andam de bicicleta, né? Porque daí tu não precisa ficar lá se equilibrando com uma mão no guarda-chuva e uma mão no guidão. Eu achei genial. O drone foi ressignificado e é disso que estamos falando. Esse outro aqui já é um pouquinho controverso, né? Eu acho que é um negócio que virou uma parada bem perigosa, na real. É um drone que eu quero acreditar, tá? Que não foi feito por maldade. Eu quero acreditar que isso aí... A pessoa realmente queria trazer um pouquinho ali uma coisa mais festiva para as festas aí de ano novo e acabou dando errado. Mas eu acho que ela meio que se entrega quando ela começa a correr atrás dos amiguinhos, né? Eu peguei a maior parte desses posts no Reddit e a legenda é Brazilians with Technology. Quero acreditar também que não fomos nós que fizemos isso, mas é que, tipo, tá entregando, né? Que muito provavelmente foi, né? Eu tenho que admitir que eu achei criativo. Maravilhoso. O próximo é um drone ladrãozinho de cadeiras. O mais engraçado é que ele parece, tipo, um mini dinossaurinho, assim, sabe? Eu acho que ele poderia roubar uma criança, esse drone, e não só cadeiras, porque essas garrinhas aqui são bem perigosas. Que do mal. Não, mas você já viu a garrinha dele? Vou roubar uma criança. Aquelas águias que roubam crianças. Já viu? Já, né? E o que acontece quando tu precisa que alguma coisa vire um drone? Foi o caso dessa pessoa aqui maravilhosa chamada Peter Strippel. Ele tem um canal no YouTube muito famoso também. Ele constrói umas coisas bem maneiras. E ele decidiu transformar o aspirador de pó dele em um drone, pra poder pular os degraus. Essa eu achei genial, assim, porque ficou um negócio muito útil. E é aí que eu falo, entendeu? A tecnologia dos drones, ela precisa ser aplicada no negócio útil. Não que as coisas precisam ser úteis também, mas é que eu acho que é um... É um brinquedo muito cansativo. Eu acho que o drone, ele vira um brinquedo inútil muito rápido, sabe? Tipo, cansativo, ninguém mais quer brincar com ele. A Simone Jers também já fez dois projetos utilizando drones, e como vocês sabem, eu sou muito fã dela. E eu tenho que mostrá-los aqui porque eu achei genial, né? O primeiro deles é um drone que cuida de crianças, assim, que não precisa levar as suas crianças pra passear e correr o risco de perder a sua criança. Então, ao invés de ficar com os seus braços cansados, segurando as crianças, né? Você pode simplesmente carregar a sua criança na sua babá voadora. É prático, é fácil, rápido. Tranquilo, emocionante. Só não é seguro, mas... O resto? Esse outro aqui, que também é da Simone, é um robô que vai cortar os cabelos, né? Um robô cabeleleiro, um drone cabeleleiro. E esse é bem... Esse dá muito medo, assim. Medo de verdade. Tinha tudo pra dar certo, mas, infelizmente, acabou em desastre. Porque o drone, ele já é um negócio perigoso, né? E daí, tipo, tu botar uma tesoura na mão do drone... Caramba! É muito assustador. É muito assustador esse negócio aí. Mas com esse próximo, eu acredito que nós estamos chegando perto do sucesso. Porque, olha só. O drone, ele consegue acessar coisas em altitudes que a gente não consegue acessar, não é mesmo? Então, por que não um drone trocador de lâmpadas? Tem tudo pra dar certo. Tipo, eu acho que a gente precisa investir mais nessa tecnologia aqui. E fazer esse negócio funcionar de verdade. Porque quando funcionar, vai dar certo e vai ser muito útil. Outras utilidades para o seu drone inútil, também, podem ser brincar com os seus cachorros. O problema é que os cachorros, eles não vão estar tão interessados nas bolinhas que o drone vai jogar. E, sim, no próprio drone, né? O negócio é que ainda os seres vivos não estão acostumados com esse nível de tecnologia. Então, os cachorros também não entendem direito o que é o drone ali, né? O Natal já passou, mas nunca é tarde pra gente comemorar. Por isso, observem esta maravilha. Transforme seu drone em um drone arrumador de árvore de Natal. Decorador de árvore de Natal. Isso aqui é genial. É maravilhoso. É bonito. É natalino. Mas, se por algum acaso, você perder o seu drone no telhado do vizinho, não se preocupe. Dá pra fazer um drone resgatador de drones. E perder o outro drone também. Afinal, o que é melhor do que um drone perdido, do que dois drones perdidos? Impossível. Leve um, pague dois. Mas, se por algum acaso, tu tá achando que os drones até agora não foram tão úteis assim, e muito provavelmente tu não vai conseguir utilizar eles pra muita coisa, então observe-o a seguir. Um drone fazedor de churrasco. Agora, sim, não tem desculpa pra você correr e pedir um drone pro Papai Noel. Atrasado, né? Porque o Natal já passou, mas nunca é tarde pra pedir. Aposto que agora eu te convenci a ter um drone, né? E a última ressignificação dos drones que eu trouxe pra vocês aqui hoje é uma que eu acho que é bem útil, na verdade. Aí, com essa época de Ano Novo, fogos de artifício e tudo mais, a gente sabe que os cachorrinhos aí ficam muito perturbados, né? Os animaizinhos de estimação. E traz muitos riscos aí pra saúde desses bichinhos. Mas, pelo que diz aqui no post, foi o Ano Novo em Xangai, onde eles fizeram uma frota de drones pra fazer imagens no céu e simular como se fossem fogos de artifício e outras imagens pra fazer com que não tivesse tanto barulho, eu acredito. Só que uma coisa que ninguém conta é que drones também fazem muito barulho, né? Drones fazem um barulho bem chatinho mesmo. Os hologramas criados com drones ficaram muito legais. Lembrou bastante aquele filme do Homem-Aranha, né? Que tem aquelas imagens feitas por drones. E achei que ficou muito bonito. Na minha opinião, ficou muito mais bonito do que fogos de artifício de verdade. Essa outra filmagem, se vocês perceberem, me parece que é um time-lapse, né? Parece que não tá acontecendo nessa velocidade. Mas acho que mesmo a gente não conseguindo ter essa percepção das coisas se mexendo desse jeito, eu acho que só esses brilhos, essas luzes no céu, já deve ser muito bonito de assistir. Ok, depois de ver essas maravilhosas criações diferentonas com drones, dessas ressignificações do drone, o que você está esperando pra ressignificar o seu drone inútil? Mas se tu não tiver um drone, tu também pode deixar aqui nos comentários o que tu faria se tu tivesse um drone. Existem vários outros tipos de ressignificações, eu peguei apenas algumas, porque na internet tá cheio desses drones malucos. Se vocês tiverem interesse, eu posso fazer a parte 2 desse vídeo, ou então eu posso também mostrar ressignificações de outros tipos de tecnologias. Que vocês também podem deixar aqui nos comentários uma sugestão de que tipo de vídeo de ressignificação eu posso fazer por aqui. É isso aí, gente. Compartilhe esse vídeo com os amigos, porque temos metas muito ambiciosas pra esse ano de 2020. Então me ajuda aí a crescer com esse canal, deixa o gostei nesse vídeo, comenta aqui embaixo, compartilha com os amigos, e eu vejo vocês no próximo vídeo. Tchau! Tchau!